É, rapaziada, é, bom dia, boa tarde, boa noite, já estamos aqui com o Dezenário de São Tontô, hein? Vamos sair daqui do Conjunto Maria do Carmo até o bairro Fernanda, lá na Eulmiro Costa, né? Então vamos, vamos colocar nossa GoPro aqui na testa e vamos mandar em frente, né? É, estamos aqui. Marquinhos, vamos seguir em posição, é isso? Vamos que vamos, aí. Ajeita aqui, rapaziada, e vamos seguir em frente. Olha aqui, rapaziada, já está. Vamos seguir em frente aqui, carro na frente aqui. Vamos lá. Vamos seguir em frente. Isso, vamos embora, rapaziada, né? Isso, vamos seguir em frente. Olha aí, vocês estão vendo aí, linda a procissão do bom Jesus dos navegantes. Santo Antônio, aliás, né? É, Santo Antônio, vamos embora, vamos seguir em frente, né? Isso, vamos seguir em frente, rapaziada, vamos embora, né? Santo Antônio, rogais por nós, né? Isso, vamos seguir aqui, vamos tentar dar uma cortada, né? Seguir em frente com o Santo Antônio glorioso. Isso. Isso, vamos seguir aqui. E aí, rapaziada. Vamos seguir aqui em frente, né? Isso, muito assim. Vamos seguir aqui em frente, né? Vamos seguir em frente, né? Isso, muitas, muitas moças. Isso, que legal, né? Pegar ali na frente, que a gente vai tentar passar pra pegar lá na frente um pouco, né? Vamos seguir aqui um pouco na frente. Vamos seguir aqui. Olha só, rapaziada, né? A gente vai dar uma paradinha por aqui. Olha aí, hein? Olha aí, hein? Olha aí, rapaziada. Vocês estão vendo aí onde está vindo a proção, né? Proção de veículos, né? É aqui. Vamos seguir em frente, né? Isso, muito legal, né? Vamos na paz, vamos seguir em frente, né? Vamos lá. Rapaziada, é o seguinte, já estamos aqui de logo cedinho nas ruas de Propiá, né? É, para seguir aqui o desenário de Santo Antônio, né? Que vocês estão... Olha. Olha aqui. Olha aqui, gente. Não está na minha mão, já está aqui apontando aqui, ó. A imagem está vindo por aqui. E vamos seguir agora aqui em direção ao remanso, né? Vamos aqui, aqui o Glorioso Santo Antônio. Já está aqui. Vamos seguir em frente, gente. Vocês estão vendo aí, né? Aí, vamos aí, seguir pelo meio. Já viram aí muitos carros, né? Estamos aqui de lado. É, nosso amigo... Nosso amigo Toninho está aqui também na coordenação, né, Toninho? Né, Toninho? Fala comigo, rapaz. Está com raiva de mim, hein? Está com raiva de mim, hein? Ô! Aí, estamos aí, né? É isso aí, rapaziada. Estamos aqui logo cedinho no desenário de Santo Antônio, né? Olha ele aqui. Pega ele aqui, Vinicinha, para vocês verem. Olha aqui, está vendo aí? Isso. Que coisa maravilhosa, né? A benção, o desenário de Santo Antônio. Logo cedo. Eu acordo a apropriar. Isso, que legal, né? No Santo Antônio. Isso. Vamos abençoar as ruas da cidade de Apropriar, né? É, acorda, pessoal! Acorda, 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 né? Vamos aqui em direção ao Baio Fernandes, né? Isso. Muita equipe aqui, muita gente logo cedo. Saindo aqui do Conjunto Maria do Carmo, em direção ao Baio Fernandes, né? Lá ainda tem aquele café gostoso, maravilhoso, café da manhã, né? Estamos passando aqui nos bairros periféricos aqui da nossa cidade, né? Tem que ser isso aí, para abençoar o povo desse bairro, né? Vamos embora, vamos seguir em frente, Santo Antônio Glorioso, né? Alô, Jota, essa você perdeu, né? É, vamos que vamos, vamos embora, devagarzinho, né? Rapaziada, vou dar uma paradinha aqui, para vocês verem os carros, olha aí, seguindo aqui em frente, olha aí, tá vendo aí? Isso, que legal, né? Vamos seguir em frente, isso. Agora, gente, eu vou dar uma cortadinha aqui de lado, é, o trecho aqui é ruim, né? É, o trecho aqui é um pouco ruim. O povo de Deus maravilhoso está em festa, apropriar, acordando logo cedo, com o desenário de Santo Antônio, né? Isso, vamos embora, né? Vamos seguir de bênção. Que abençoe nossas famílias, derramando na nossa cidade, muitas graças e muitas bênçãos. Rogam por nós, Santo Antônio, derrame graças e bênçãos sobre nossa vida, sobre os seus devotos. Viva, Santo Antônio! Viva! Acorda, atropiar! Olha aqui, meu povo, pode sair na sua porta, e a imagem gloriosa do Santo Antônio, que está passando aqui nas suas invenções, na sua porta. Vamos repatriar, Santo Antônio de Pá, atribuído da nossa cidade, a querida atropiar, Santo Antônio, ele é um santo e santo e santo inteiro. Rogam por nós! Rogam por nós! Amigo de Cristo, rogam por nós! Servo da Mãe Imaculada, rogam por nós! Rogam por nós, Santo Antônio, rogam por nós! Olha aí, meu irmão nosso! Olha a hora do fuso! Olha a hora do café! Glorioso Santo Antônio, sacando assim, presta a sua porta! Logo cedinho, estamos por aqui! Isso, vamos seguindo, rapazes! Vamos seguindo aqui! Vamos seguindo aqui! No fundo da imagem, mostrando aqui a imagem do Oriô Santo Antônio, padroeiro de próprio ar! Isso, dia 13, a grande festa de Santo Antônio Glorioso! Vamos que vamos! Vamos que mora! Vamos aí! Vamos aí! Vamos aí! Vamos! 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 É o que eu falo, né gente? Só também, se você está sozinho, peça a benção, assusta o fuso, né? Vamos lá! Pôs! Yes! Seguindo a gente até o bairro Fernandes, né? Hoje é a vez do bairro Fernandes receber a imagem de Santo Antônio Glorioso, né? Vamos que vamos, rapaziada. Vamos embora. Vamos seguindo em frente. E nós vamos dar essa cortada por aqui. Olha aqui. Vamos embora. Vamos seguir aqui. Vamos esperar que está vindo ali, né? Vamos daqui. Nós estamos aqui na Rua do América, né, rapaziada? Estamos aqui na Rua do América. E aqui nós vamos seguir em frente, vai encostadinha ali. Para pegar a imagem de frente para vocês, né? Isso aqui. Onde está vindo ali. Né? Isso aqui. Isso aqui. Olha aqui, rapaziada, onde estou aqui. Vocês estão vendo aqui onde a gente já estamos? Olha aqui. Chegando aqui. A imagem já vem se aproximando ali. E nós vamos, né, mostrar para vocês aqui. Mostrando a proção do bom Jesus e dos navegando. Está vendo aí? Olha aí. Seguindo em frente e nós vamos mostrando a imagem das motos passando por aqui. A gente para um pouco aqui para poder mostrar a passagem do glorioso Santo Antônio, né? Epa, que bom, que maravilha, né? Olha aí. Vamos seguir em frente, rapaziada. Vamos embora. Olha aí. Isso. Olha aí. Os carros passando por aí. Aê. Vamos seguir em frente. Vamos embora. Vamos aí. Aê. Vamos embora. Isso. Isso. Vamos seguindo aqui em frente mais uma vez. Isso. Que bom, né? Que legal. Isso, rapaziada. Vamos seguindo em frente. É, rapaziada. Glorioso Santo Antônio. Que bom, né? Olha aí. Aqui a gente já vai. Vamos seguir em frente aqui, né? Isso, rapaziada. Vamos embora. Que coisa boa. Que maravilha. A gente se acordar logo cedo com a benção dos gloriosos Santo Antônio, né? Vamos passando aqui agora pela Rua da Linha, né? Estamos aqui na Rua da Linha. Então, se você não recebeu a sua benção, é só acenar e o pulo fazendo caminhada, né? Que legal. Vamos embora. Glorioso Santo Antônio. Já estamos aqui. Aqui na Rua, olha aqui. Vamos chegando aqui. Estamos aqui na Rua da Linha. A imagem está vindo aí por trás, né? E nós vamos seguir em frente para fazer outra paradinha ali na frente, né? É o glorioso Santo Antônio. Rapaziada, é o seguinte. Se inscreva aí no canal. Dá um like bem legal aí para a gente. Estamos aí rumo aos 19 mil inscritos, né? Isso. Vamos seguir em frente. Lá na frente a gente vai dar outra paradinha para poder mostrar melhor para você que acompanha o nosso canal, né? Isso. Isso aqui. Que legal, né, gente? A gente vamos... Dar outra pegadinha aqui. Né? Que bom. Que legal, né? A gente vê isso aqui. Que maravilha de Deus. Que benção de Deus, né? Olha aqui, rapaziada. Onde já está vindo aqui? O pessoal aqui chegando, se aproximando. Está vendo aí? Nesse exato momento, nós vamos agora em direção ao bairro Fernandes, né? Isso. Vamos embora. O pessoal já está vindo aí. Isso. Vamos aí seguir em frente. Rapaziada, dá um like bem legal aí para a gente, né? Epa, que bom, né? Dá um like aí. Mete o dedo aí. Ajuda a gente. Alô, Zé, né? Isso. Que legal, gente. É aqui onde a gente já está vindo aqui. Aí a profissão virando aí para você, ó. Olha aí. Vamos se aproximando já do bairro Fernandes. Né? Lá na Miro Costa. Isso aí, ó. Que bonito, né, gente? Muito lindo. Então, para isso, você tem que deixar o like bem legal para a gente aí, né? Isso. Que legal. Vamos seguir em frente ao bairro Fernandes, né, rapaziada? Vamos embora. Isso. Gente, é o seguinte. Chamou, a gente chega, né? E... E... Olha aqui. Vamos seguir em frente. Glorioso Santo Antônio. Né? Vamos seguir na frente. E aí... Pai, gente. O glorioso Santo Antônio chegando aí. Né? Olha aqui. A gente vem seguindo em frente. Para mostrar para você. Mais uma... É... Glorioso Santo Antônio. Passando aqui na Rua da Linha. Isso. Vamos mostrando aqui. Isso. Vamos seguir em frente aqui, né? Isso. Rapaziada, é o seguinte. Se inscreve aí no canal. Alô, Dico. Olha aí. Chegando aí. Tá vendo aí a imagem? Bom Jesus de Santo Antônio. Glorioso. Isso. Vamos seguir em frente, né, gente? Vamos seguir em frente. Vamos seguir em frente aqui. Vamos dar uma paradinha ali na frente. Acorda, povo da Rua da Linha, né? Estamos aqui passando com a imagem de glorioso Santo Antônio. Né, Messinho? É. Essa Rua da Linha precisa, a imagem de Santo Antônio, passar por aqui para ficar mais abençoada ainda, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Isso aqui. Olha aí, rapaziada. Já se aproximando aí a procissão do Santo Antônio. É, rapaziada. É o seguinte. A gente adianta um pouco para pegar, mostrar o trecho onde a gente estamos passando, né? Agora aqui, nós vamos dar outra. Mostrar agora a imagem. Está vendo aí? Vocês estão vendo aí, né? Estão acompanhando aí, a imagem. Isso, que legal. Muito bom. Isso, rapaziada. São 13 dias de bênção. 13 dias de bênção com o glorioso Santo Antônio, né? Quase que eu te fico aqui, gente. A vida do YouTube não é mole, não, né? Isso. A gente faz isso para mostrar, né? O amor, Santo Antônio nos livra por aqui, né? É, a gente ia dando a duplicada por ali. Vamos seguir aqui pelo corredor, né? Vamos seguir aqui pelo corredor, né? Que maravilha de Deus, né? É, a gente se reempreta. Vamos embora. Vamos devagarzinho, né? Agora aqui, rapaziada, eu vou dar uma chegada por aqui. Para a gente... Olha aí, chegando aqui, já vai virando por aqui. E aqui a gente vai seguir em frente também, né? Isso, olha aqui. Vamos aí. Vamos seguir em frente, né? Vamos lá. 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 É, rapaziada, já está chegando a imagem por aqui do glorioso Santo Antônio, onde a gente está, né, isso, vamos seguindo, né, que bom, que maravilha, glorioso Santo Antônio. Música Ora que bom Música 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 É, rapaz, Santo Antônio jogar por nós, não vai dar, será que vai dar para a gente chegar lá, deixa eu ver, vou ver aqui se vai dar, vai dar, isso, Música 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 Música